Deus nos quer bem unidos e nos deu tão diferentes dons Se vamos ao Mestre, mesmo se bem alto o preço for Se chamou-nos para sermos Seus servos mais fiéis pra Seu louvor O nosso cantar não é só erguer a voz Nem é simplesmente harmonizar É mais que cantar É louvar aquele que Seu Filho deu Pra vida nos dar Encontida alegria Invade assim o nosso coração Louvores cantamos Que o mundo inteiro possa ouvir então Que Deus é digno de louvores E Jesus nós vamos exaltar O nosso cantar não é só erguer a voz Nem é simplesmente harmonizar É mais que cantar É louvar aquele que Seu Filho deu Pra vida nos dar O nosso cantar não é só erguer a voz Nem é simplesmente harmonizar É mais que cantar É mais que cantar É louvar aquele que Seu Filho deu Pra vida nos dar Pra vida nos dar Pra vida nos dar Amém.